Vocês acham às vezes que, ah, eu vou dar mentoria só pra quem tá querendo ser social media. Burrice isso, não! Mentoria você tem que dar pra todo mundo. Sabe quem é que vai querer comprar mentoria de verdade você? Gente que tem dificuldade em criar conteúdo, que não tem criatividade. Isso é empreendedor. Outros social medias, eles querem comprar uma mentoria muito baratinha. Agora, uma mentoria cara, uma mentoria que você pode vender mais cara, pra acompanhar, pra ficar perto, você vai vender pra empreendedor, que faz o próprio marketing, que às vezes manja, já tem um design na empresa dele, uma coisa toda, mas ele não tem criatividade, ele não sabe montar calendário de publicação. Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão falar, caraca, verdade. Então, público de empreendedor, isso é fato, público de empreendedor sempre gasta mais e investe mais. Público de social media sempre gasta menos investimento. Por quê? Porque eles estão começando, eles não têm tanta grana. Aqui mesmo no chat, a gente sabe. Vocês vão fazer o quê? Eu vou abrir inscrições pro meu treinamento, vocês vão comprar no cartão de crédito, dividido, pra aprender a como fazer muito dinheiro. Depois disso, aí vocês vão ganhar muito dinheiro, aí vocês vão comprar a minha mentoria, que é um programa de próximo passo, outro nível. Aí é pra ter contato diretão comigo, me mandar mensagem, perguntar o que quiser, fazer o que quiser. Então é um outro rolê, tá ligado? Então quando vocês ganharem dinheiro depois de fazer o curso, ganhar muita grana, tá ganhando seus 10k, aí você vai comprar a mentoria. E aí a mentoria, vocês vão ter acesso diretão a mim, pra mandar mensagem, mandar áudio, fala, Valter, me ajuda nisso, nisso, nisso. Você entendeu? É assim que funciona. Então eu quero que vocês entendam que a mentoria de vocês, ela também é um objeto de valor. Quando você fizer uma mentoria, você tem que fazer uma mentoria com o empreendedor, que tá precisando muito de você, tá? Iniciantes de social media, se você for fazer um programa de mentoria, tenta fazer aqueles programas de mentoria em grupo, onde você faz, sei lá, com 5 pessoas de uma vez, tá? Que assim você vai conseguir fazer ele ficar bem mais rentável. Mas em foco, o cliente que mais vai te gerar financeiramente é empreendedor. Agora vamos lá. A lógica é muito simples que eu tô te falando aqui. Social media não faz só gestão. Precisa ter vários produtos na esteira, se quiser faturar alto. Se o social media quiser ganhar dinheiro de verdade, quiser ganhar uma grana boa, ele tem que ter vários produtos na esteira dele. Ele não pode viver só de gestão de rede social, porque isso é um produto na esteira do social media. Tem vários outros produtos e ele tem que estar ligado nisso, porque senão ele vai acabar tentando vender só uma coisa e quando o cliente não quiser aquilo, ele vaza. Ou então, como ele não tem uma esteira de produtos estruturada, o cliente vai falar, não tenho dinheiro pra pagar isso, ele vai dar desconto e vai atender aquilo que custava mais caro por valor de banana, que é o que vocês estão fazendo hoje. Pega a gestão completa, que era pra cobrar 1.500, 2.000, e vocês entregam ela por 600, 700, 800. Quando eu fecho uma mentoria com algum aluno meu, a minha ideia é acelerar o processo dele. Geralmente, eu fecho mentorias para construções de negócios digitais, que faturam 100, 200, 300, 1 milhão no ano. Então, quando eu fecho essa mentoria com os meus alunos, o que eles fazem? Eles vão aprendendo como eles vão acelerar os negócios deles, as empresas deles. Então, isso é a mentoria. Serve pra acelerar o processo. Então, eles iam gastar anos tentando fazer alguma coisa, e eles vão conseguir em meses. Por quê? Porque eles vão acelerar o processo junto comigo. O que a mentoria faz? Pega na mão e leva do ponto A ao ponto B. Pega do ponto A ao ponto B. Pega na mão e leva do ponto A até o ponto B. Essa é a parada da mentoria. É pegar na mão, tá ligado? É falar, bora, meu parceiro, você consegue. Bora, minha filha, vamos. Nem que seja na base do empurrão, mas você vai. Isso é a mentoria, sacou? Isso é a mentoria. Outra coisa, tira dúvidas sempre que o mentorado precisar. Então, o mentorado vai ter o WhatsApp, ele vai ter o Telegram, ele vai ter o contato que for do mentor dele pra mandar mensagem. Cara, tô com problema aqui, assim, assim, assim. Imagina só, por isso que mentoria tem que ser cara. Imagina quanto custa a mentoria, quanto que custa a mentoria hoje do Flávio Augusto. Vocês sabem quem é o Flávio Augusto, um desempreendedor mais foda do Brasil aí, que mora fora, inclusive. Imagina quanto tá a mentoria dele e o quanto vale ter o WhatsApp dele pra poder perguntar o que quiser. Seguindo adiante aqui, para quem serve uma mentoria, Valter? A mentoria serve pra auxiliar o mentorado no planejamento e execução de ações estratégicas e coerentes com seus objetivos, tá? Então, a ideia de uma mentoria é que você ajude o seu mentorado a construir uma estratégia, a atingir os objetivos dele. Por exemplo, às vezes o cara vai comprar uma mentoria tua, ele nem sabe o que postar nos stories. O que ele deve postar no Reels? Ele não sabe nada, tá ligado? Ele não sabe nada. E aí, o que vai acontecer? Você vai ser a pessoa que vai ensinar. Você vai ser a pessoa que vai mostrar pra ele como é que ele deve fazer, tá? Então, é importante lembrar que mentoria não tem limite. Às vezes o cara vai comprar uma mentoria tua e ele não tem... Eu já dei mentoria pra políticos, pra um senador da República, muito senhor, que ele não sabia mexer no Instagram. Ele não sabia mexer no Instagram e não sabia como gravar. Eu fechei a mentoria com ele pra ser tipo um media training. Então, ele tinha acesso a mim sempre que ele queria e eu visitava a casa dele com uma certa frequência pra ensinar pra ele como gravar. Eu ensinei ele, galera, até segurar. Bicho, pra dizer pra vocês real, eu ensinei pra ele que o botãozinho no meio gravava e que tinha que segurar pra filmar. E que se ele levantasse, dava zoom, tá ligado? Pra você ver o nível. Então, não é o que você entrega na mentoria. É o quanto aquela pessoa precisa resolver problemas específicos. E aí você analisa como pode resolver aqueles problemas, precifica a mentoria e fecha. Não é... Você vai achar gente que tem problema em um monte de coisa, querendo resolver, querendo mentoria sua, tá? Então, geralmente, a mentoria é isso. É pra você ajudar a pessoa a resolver aquele determinado problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.